Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E, galera, o vídeo de hoje é uma lista. Na verdade, é a terceira parte de listas que eu venho fazendo no canal desde o final de 2018. Basicamente, a cada seis meses eu dou uma atualizada nela, se é que você me entende. Esse é o Ainda Mais 10 Cartas que Você Precisa Ter Na Conta. Qual é o intuito desse vídeo? É sempre valorizar algumas cartas que você precisa ter na sua conta a nível de querer pegar a Rei dos Jogos, a nível competitivo. São cartas que você... Beleza, eu tendo ela aqui, eu vou conseguir botar ela em vários decks. E você, ao longo do vídeo, vai ver se o tipo de carta encaixa nos decks que você quer montar na sua conta ou tem interesse em jogar na sua conta, beleza? Fico com o vídeo aqui para você assistir a parte 1 e também a parte 2, já que nenhuma dessas cartas citadas na parte 1 e na parte 2 vão aparecer aqui. Então, nada de Ciclonicose, por encanagem aqui nesse vídeo, por exemplo. Mas, de qualquer forma, eu quero muito contar com o seu like. Esse tipo de vídeo sempre dá muito certo. Então, manda para os seus amigos aí, que a gente, a cada seis meses, faz uma lista nova valorizando cartas que saíram nesse período. E também algumas outras que ficaram de fora e ganharam força depois. Deixa o like, compartilha com seus amigos e, é claro, dá uma olhada se você não é inscrito no canal ainda, cara. Um texto da galera que assiste o vídeo não é inscrito. Então, se inscreve aí e não dá mole. Vamos começar. Ok, essa lista aqui não é uma lista que vai dar pior carta para melhor, beleza? Eu tentei dividi-las de blocos e vamos começar aqui pelo bloco das cartas 100% Free to Play. Que são cartas que você não precisa gastar nenhuma jam para conseguir elas. E a primeira, falando desse assunto de montar um deck, é uma carta aí que é drop do Kaiba Shippuden. A gente chama ele assim, mas, na verdade, ele é o Kaiba do Dark Side of Dimension. Que é o Yu-Gi-Oh! que você viu lá na Globo versão 2, entendeu? O Portão do Contragolpe é uma carta muito interessante, porque quando o seu oponente declara um ataque direto, você nega o ataque. Já é maneiro, você nega sempre um ataque direto. Lá, tem que estar com um campo livre. Obviamente, tu vai tirar proveito maior. Dessa carta em decks no qual você quer focar em dar um OTK, se é que você me entende. Por exemplo, se você não quer descer nenhum monstro agora, se você descer ele, você vai perder material para dar o seu OTK no turno. Ou ainda decks que trabalham com um campo vazio, muitas vezes, como Metaphys, como decks de Burr, decks de Stahl. E até mesmo Mago Negro, em algum momento, consegue ficar com um deck vazio também. Continuando, se isso acontecer, se você negar o ataque, você compra uma carta. Então, ótimo. Nega um ataque e compra uma carta. E depois, se for um monstro, imediatamente depois que esse efeito resolver, você pode invocá-lo por invocação normal com a face para cima em posição de ataque. O interessante é que ele invoca uma unicação normal. Por exemplo, lembra que eu citei Mago Negro? Se você usa isso aqui, um Bastão do Mago, ele só ativa o efeito dele quando ele entra por invocação normal. Você conseguiria ativar o efeito do Bastão do Mago com essa carta aqui, em teoria. É bem interessante. Então, o Portão do Contra-Golpe aqui, como eu estava falando, ele é um drop aqui do Kaiba, que é só você enfrentar ele lá no nível 30, 40. Tem deck de farm dele aqui no canal também. Ou você também pode pegar ele com bilhetes também, caso você dê prioridade para isso. Mas o Kaiba do Darkseid, ele continua sendo... No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele continua sendo o melhor personagem desse mundo novo que veio, né? E o Portão do Contra-Golpe aí é a nossa primeira carta free-to-play. A segunda carta não poderia ser diferente. É o Kitroid, cara. Kitroid, para a galera que jogou o card game, nunca vai conhecer essa carta, porque ela não existe no card game. É uma carta exclusiva de jogos e do anime do Yu-Gi-Oh! E ela é uma carta insana. Ela também é de fácil acesso, porque ela vem em evento, né? Esse evento provavelmente não vai repetir ela, então você vai ter que pegar ela exclusivamente com seus bilhetes SRs quando aparecerem aí. Por favor, não gaste um SR dos sonhos com ele, beleza? Ela também trabalha com a mesma coisa lá do Portão. Quando tem um ataque direto, você pode descartar essa carta e negar o ataque. Até aí tudo bem, você... Beleza, é quase um caríbulo. Só que o ponto dela, que é o que torna ela insana, é que ela no cemitério, você pode banir ela para negar mais um ataque direto. Uma carta nega dois ataques diretos. Então essa aqui é mais uma carta muito importante para decks que não enchem o campo sempre, decks que ficam valorizando o OTK, ou até mesmo, como a gente estava falando, decks de Stal, Burn e tudo mais. Então o Kitroid, ele é uma carta que ele já até está na banlista e está limitado a duas copies, a gente consegue ver ele aqui. Mas ainda assim é uma carta obrigatória na sua conta, muito por conta que ela é uma carta 100% para tu play, você não precisa gastar uma gema para pegar ela. É só ver os seus bilhetes aí, quando aparecer algum bilhete podendo pegar o Kitroid, pegue o cara. Ele é uma carta muito poderosa. Ele deu até uma força para decks como o Metaphys, Burn aí, no jogo recentemente. Ok, essa próxima carta é uma carta recente. Muitos que estão jogando o jogo nesse momento não estão vendo ela aparecer ainda. Mas ela é uma carta muito importante, principalmente para a galera que joga torneios. O Artefato Lança do Destino, aproveitando assim a deixa, já que o Kitroid era uma Hand Drap, cartas que você ativa o efeito da mão, né? O Artefato Lança do Destino, ele é meio que também segue esse padrão. Ele também é uma carta que você ativa da mão e você quer usar o efeito dele na mão. Aí tem o primeiro efeito aqui, que ele também pode se esconder, fingir que é uma carta mágica. E quando ele se destruiu no turno do oponente, você pode invocar ele também, mas esse efeito aqui é, digamos, um tipo besteira, você se aproveita dele muito pouco. O interessante dele é que ele tem um efeito rápido. Você pode oferecer esse card como tributo da sua mão ou do campo, então você conseguir invocar ele no campo e tem utilidade no campo, ok? Nenhum duelista pode banir cards pelo resto desse turno. Então isso é muito interessante, você vai pegar um deck como Spellbook, que vai banir cartas, ou o cara ativou um ciclone cósmico. Você vai oferecer essa carta como tributo na sua mão, é muito estranho, né? Tá sendo descarto, você oferece como tributo da mão ou ainda do campo, se ele estiver no campo. Lembrando que ele tem 5 estrelas, né? Então não dá para dar uma normal suma fácil dele. Então você consegue alterar ele dessa maneira. É uma carta que não aparece no jogo com frequência ainda, é uma carta muito nova. Vale ressaltar que quando a gente mostrou o legado para vocês na parte 2 desse vídeo, muita gente falou, ah, ninguém usa o legado, ninguém usa o legado, e o legado hoje tomou banho list. Confia no pai. O artefato aqui, de fato, ele é uma carta que talvez, mesmo a comparação com o legado, ele vai aparecer menos a longo prazo mesmo. Mas ele é uma carta muito importante para você que joga a nível mais competitivo no Yu-Gi-Oh! Já que com essa carta aqui você consegue parar muitos e muitos decks que utilizam na mecânica de banimento. Vale ressaltar que ele veio na última box que foi lançada quando eu estou gravando esse vídeo aqui, que é a Future Horizon, que também tem ali o Círculo do Mago Negro, que hoje em dia Mago Negro a gente considera a meta. A próxima carta aqui é a Lança Proibida. A Lança Proibida é o seguinte, é uma carta que também já veio tem algum tempo, deixa eu confirmar onde é que ela veio aqui, se não me engano ela é lá, isso, do pack do Odin lá, o Valholas Kevin, e até agora ela está demorando para engrenar. Só que recentemente a gente teve algumas banlists, a gente deve estar próximo de uma outra banlist também, que matou algumas cartas de suporte. E também, a nível competitivo, essa carta já aparece. Estou gravando esse vídeo antes da Cacete de Fevereiro, né? Muito provável que na Copa Cacete de Fevereiro essa carta apareça bastante e ganhe bastante espaço. O que ela faz? Ela é uma magia rápida, isso já possibilita inúmeros combos com ela, né? Você escolhe o monstro que ela faz para cima no campo, até o final desse turno o alvo perde 800 de ataque, dá uma nerfada. Porém, não é afetado pelos efeitos de outras cartas mágicas e armadilhas. Então no meta, que você está lidando com muitas cartas mágicas e armadilhas do adversário, a Lança Proibida consegue alterar isso. Ela é mais uma carta, que a nível competitivo é muito boa, esse a nível competitivo provavelmente vai se repetir para ranqueadas e salinha com amigos também, muito em breve. Ela é de uma box que muita gente foi atrás, porque muita gente quis montar lá o deck de Dark Lord, que hoje em dia também ainda é um deck meta, vamos ver se a Konami não vai matar ali de vez. Porém, eu sei que muita gente talvez não tenha valorizado na hora de pegar ela, mas dá aquela conferida aí, porque duas delas você vai querer ter na sua conta aí logo, logo. Próxima carta é uma carta que ela já aparece no meta pontualmente, aparece em torneios pontualmente também. Não sei se com uma próxima banlice ela vai ganhar mais algum destaque. O Arato do Abismo é uma carta que você pode conseguir lá no pack, lá onde é que você montou o seu deck de Six Samurais, se você teve esse deck na sua conta, dê uma olhadinha em quantas cópias você tem dela. O que o Arato do Abismo faz? Primeiro você tem que pagar 1.500 pontos de vida. Você declara um tipo de monstro e um atributo. Seu oponente deve enviar um monstro com a face para cima, com o tipo e atributo declarados no campo dele para o cemitério. Ser possível. Por exemplo, o cara está lá com o Exódia dele lá, né? Você vai declarar lá o tipo do Exódia, que é Mago Trevas, por exemplo, e enviaria. Mas foi um péssimo exemplo que não dava botar o Exódia no campo. Mas o Dragão Branco, que é Dragão e Luz. Obviamente, essa carta tem maior eficácia contra decks que usam monstros de atributos variáveis. Então, você vai pegar um deck de Chiranu, que é tudo fogo, você não vai conseguir se livrar de uma Sol Saga, por exemplo. O cara vai escolher o bicho mais fraquinho. Você pegar um bicho que tem atributos diversos ali no campo, como, por exemplo, o próprio Blue Eyes, que joga também com o Cosmo, que ele é um Mago de Trevas, você declara isso, Mago Trevas aí tem que mandar o Cosmo para o cemitério, ou o Dragão e Luz aí tem que mandar o Dragão Branco. Ela é basicamente um efeito da Daquine. Lembra da Daquine lá de 2018, começo de 2018, se eu não me engano? Então, é lá que você consegue enviar cartas, já que ele não destrói, não dá alvo, não faz nada disso, você ignora todas as proteções de destruição que o oponente tem. Mas essa carta não para por aqui. Ela tem mais um efeito aqui, que eu até tomei ela na ranqueada recentemente, não sabia que ela tinha esse efeito. Que pelo resto desse turno, seu oponente não pode ativar os efeitos dos monstros com o nome do monstro enviado. Você só pode ativar um Arauto do Abismo por turno. Então, é mais uma carta aqui para você ficar de olho aí, para ver quantas cópias você pegou e garantir ela da sua conta, beleza? A próxima carta aqui é uma carta meme. A gente até já faz piada, a gente fala, ah, sabe quando um deck for ruim? Coloca o Poder do Guardião, que vai dar uma resolvida, vai dar uma força. O Poder do Guardião é uma carta bastante interessante para a realidade do Eulink, no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda. Diria que nenhum deck do meta necessariamente utiliza ele, mas vira e mexe você encontra ele. É a luz mais de ranqueada, podemos dizer assim. A nível competitivo, você muito dificilmente vai encontrar um Poder do Guardião. A não ser que seja um deck que trabalhe com mecânicas de contadores ou com mecânicas de equipamento. Mas com ele uma carta normal, o que você tem é pelo menos duas formas de conseguir ele. Na verdade, a terceira que eu estou vendo aqui também. Você consegue ele lá no Dimension of the Wizards, que é um minibox lá, que não tem muita coisa para você pegar, a não ser cartas pontuais mesmo, como o próprio Poder do Guardião. Pode conseguir ele também no Masters of Chaos aqui, que é o estrutural do Mago Negro, né? E também na Selection Box Volume 3, que acabou de chegar no Duel Links quando eu estou gravando esse vídeo, né? Mas voltando aqui ao Poder do Guardião, o que essa carta faz aqui? Se um ataque for declarado envolvendo um monstro equipado, né? Coloque um marcador de magia nesse card. O monstro equipado ganha 500 de ataque e defesa para cada marcador de magia nesse card. Até aí tudo bem, cada ataque ele vai, ele vai se bufando e tudo mais. Mas aí vem a parte chata dessa carta. Se o monstro equipado ser destruído em batalha ou por um efeito de card, em vez disso você pode remover o marcador de magia do seu campo. Do seu campo, não necessariamente no Poder do Guardião. O que significa? O Poder do Guardião, ele acaba dando uma certa imortalidade para o monstro. Porque quando ele recebe um ataque, ele primeiro ganha o contador. Logo na sequência ele pode se livrar desse contador para evitar a destruição. É uma carta que, de fato, ela aparece em decks metas. Há alguns meses atrás ela foi muito forte num deck de Red Eyes, quando Red Eyes era meta, já que o Slash se aproveitava da mecânica de equipamento. Mas como eu falei, qualquer deck que surge utilizando mecânica de equipamento ou contadores vai se aproveitar bastante do efeito do Poder do Guardião. Pode dar também uma carta utilizada em decks de Fargo, principalmente contra aqueles personagens do 5G lá, que tem vida infinita lá, que você dá muito dano em curto espaço de tempo. Mas o Poder do Guardião é mais uma carta da nossa lista aqui. A próxima carta aqui é o começo do fim, né? Já que as próximas 4 cartas, incluindo ela, serão apenas monstros síncros, né? Que é o Dragão de Restorios. Confesso que quando ele veio eu dei uma menosprezada nele, mas eu tô bem arrependido nisso, já que ele é um síncro excelente, porque ele é genérico, né? Então ele cabe em qualquer deck que faz síncro level 8. É do tipo Dragão, Terra, mas você geralmente pouco explora isso. Mas o mais interessante dele é que, uma vez por turno, você pode escolher um card que você controla e um card que o seu oponente controla. Destrua-os! É um efeito bem legal pra um monstro síncro genérico, que você consegue encaixar ele em vários e vários decks, né? Uma pena que você precisa destruir uma carta no campo, né? Lembra quando eu fiz a lista das 10 melhores cartas do ano? Ele perdeu para o Mec Vermelho, porque o Mec Vermelho ele bane do cemitério, né? O Dragão de Restorios pode chegar numa situação no qual você passa ele e não tem nenhuma carta pra destruir, pra destruir algo do oponente. Você tendo que destruir ele mesmo. Já que o Mec Vermelho, sempre quando ele for feito, ele só bane do cemitério. Ele tem um efeito extra também, quando ele é destruído por um card do oponente enviado pro cemitério. Você pode escolher um monstro Restorios que não seja símbolo no seu cemitério e invoca uma clicação especial. Mas esse efeito eu nunca usei. Você só vai usar se você rodar um deck de Restorios. Mas o último lugar que o Dragão de Restorios roda é num próprio deck de Restorios. E pra completar, você consegue o Dragão de Restorios lá no pack do Dark Lord lá. No mesmo pack, o deck tá a lança também, né? Além de montar Dark Lord, você não consegue duas cartas genéricas muito boas no mesmo pack. Próxima carta aqui que tá nessa lista aqui é até uma piadinha, porque eu não tenho ela na minha conta ainda, mas um dia eu vou ter. É o Brannak, o Dragão da Barreira de Gelo. Por mais que o nome dele seja o Dragão da Barreira de Gelo, ele na verdade é uma Serpente Marinha. Ele também é um símbolo genérico, level 6 do tipo água, né? Além de Serpente Marinha, como eu falei. E ele tem um efeito muito interessante também. Você pode descartar qualquer número de cards para o cemitério e depois escolha o mesmo número de cards que seu oponente controla. Devolva esses cards para a mão. Você só pode usar esse efeito do Brannak, o Dragão da Barreira de Gelo, uma vez por tudo. Ele dá alvo com esse efeito, né? Mas ele evita, por exemplo, que monstros com proteção à destruição consigam se livrar disso, já que eles seriam que ser devolvidos para a mão ou para o extra deck, no caso. O Brannak também é uma ótima carta também. Ele está aqui no pack do Areia ao Assault. É um pack que você foi lá provavelmente para montar Blackwing, se você tiver ele. É um deck um tipo de burguês, a gente precisa confessar mesmo. Mas ainda assim, ele é a carta que melhor vai envelhecer daquele pack, né? Já que um dia a Blackwing vai deixar o meta nada para sempre nesse jogo, né? E o Brannak vai continuar reinando aí como uma excelente opção de 5 do level 6 para a sua conta, cara. Então o Brannak aqui fica no terceiro lugar aqui, mas como eu falei, essa aqui não é uma lista do pior para o melhor. A gente só separou em blocos aqui. A gente falou de um síncrono genérico level muito bom, falamos de um level 6 e agora a gente vai falar de um level 7, que é o Samurai Destruidor. Também é um síncrono genérico e ele tem um ótimo efeito. Se esse card batalhar o monstro do oponente, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos até o final da etapa de dano. E além disso, esse monstro do oponente tem seus efeitos negados apenas durante a fase de batalha. Numa época no qual no Dual Link você tinha muitos jogadores jogando de invoked e enchendo o campo de costos, o costos não conseguia atacar ele. Até conseguia, mas no momento que o costos atacava, o efeito do Samurai Destruidor ativava e o costos, por atacar em defesa, isso não ser uma coisa viável, ele parava o ataque, porque cartas e defesas não podem atacar. E lembrando que, nesse momento do ataque ali, o costos perdeu o efeito. Então você poderia usar algum efeito ali, né? Já que dura apenas durante a fase de batalha. Então depois daquilo ali, você poderia dar uma carta ali para destruir o costos, já que o costos perde o efeito dele, né? Então o Samurai Destruidor, ele é uma excelente carta 5 do level 7 para você ter a nova conta. Fora que ele tem 2.600 de ataque, então ele muitas vezes já bateu em alguém, vai mostrar autoridade, tá? E não para por aí, ele tem mais um efeito legal. Se esse card com a face de aproximação do controle do seu dom deixar o campo devido a um efeito de card do oponente, você pode escolher um monstro máquina no seu cemitério, invoca uma ligação especial. Então mais uma vez, ele escolhe um monstro máquina. Ele é máquina, ele mesmo consegue se invocar por esse efeito. O que acontece aqui é que ele pode ativar esse efeito quando ele deixar o campo. Então se ele é banido ou se ele vai lá para o extra deck novamente, ele consegue resolver esse efeito e buscar alguma coisa de máquina se o seu deck rodar a máquina. Mas não necessariamente você precisa ter um deck máquina para rodar o Samurai Destruidor. Diga-se de passagem, ele se pega aqui no Dark Dimension. Um deck que muita gente abriu para montar aí Invoked, até mesmo Pequenas Magas, que foi um deck que a galera quis montar e até mesmo pegar uma raid lá para fazer uma graça no Mago Negro. Dando prosseguimento, a próxima e última carta da nossa lista é o próprio Black Rose Dragon Man. Eu acho que ele é o único monstro assinatura de personagem que a gente está citando nessa terceira lista, incluindo as listas anteriores também. E mesmo a segunda já tendo algumas cartas sincro, a gente não citou nenhum monstro sincro nela, se eu não me engano. Mas o Black Rose Dragon ele é uma excelente carta. Ele é, diga-se de passagem, ele é considerado por muitos o melhor monstro signatário de todos, tá? Muito por conta que ele tem um efeito muito doido. Quando esse card for invocado na cação 5, você pode destruir todos os cards no campo. Ele é uma carta que você pode falar uou, 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 peraí, peraí, peraí. E como é que eu vou jogar depois, então? É bom usar ele em decks no pau e você consegue jogar depois. Por exemplo, você pode combar ele com o Shiranui. Você tendo o Soul Saga no campo, o Soul Saga impede que seus monstros zumbis sejam destruídos, mas o Rosa Negra é destruído. Você pode rodar ele num deck de Fortune Late, que já foi em meta, e como eu mostrei recentemente, a mágica continua ali, faz o Dragão da Rosa Negra se manter em campo. Existem decks bem específicos no qual você consegue usar o Dragão da Rosa Negra e se aproveitar ao máximo do efeito dele. Diga-se de passagem, teve um deck muito absurdo que rodou recentemente também. Foi o deck de Invoked antes das versões de Sabre Elemento, que são as que pegaram popularidade recentemente, que você dava o Dragão da Rosa Negra, destruia tudo, depois você dava o Invoked lá e você conseguia fazer o Invoked de fogo, já que o Dragão da Rosa Negra ele é de fogo. Pra completar, ele tem um outro efeito aqui, que só vale a pena você lembrar se você estiver rodando um deck de planta aqui. Uma vez por turno, você pode banir o monstro planta do seu cemitério e depois escolher o monstro em posição de defesa que o seu planeta controla. Coloca o alvo com a face pra cima em posição de ataque e se só acontecer o ataque dele se torna zero até o final desse turno. Só que isso aqui só acontece se o Black Rose não se destruir, ou se você conseguir trazer o Black Rose no mesmo turno ou em outro turno e conseguir depois se aproveitar desse efeito. Mas o Dragão da Rosa Negra ele acaba encerrando nossa lista aqui de cartas aqui de ainda mais 10 cartas que você precisa ter na sua conta, podemos dizer assim. Bem galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, ok? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Se você for novo aqui, valoriza essa parte que eu falei de se inscrever no canal, cara. Ajuda bastante mesmo. Vamos valorizar aqui quem tá trabalhando todo dia pra você e conseguir jogar o joguinho de cartinhas da melhor forma possível. Coloca aí embaixo se você acha que ficou faltando alguma outra carta. Tem cartas aqui das listas anteriores. Vou tentar colocar as duas na lateral aqui no final do vídeo. Você vê qual você não assistiu e assiste. Mas lembrando que esse vídeo aqui assim como os outros dois vídeos que se passam antes desse, podemos dizer assim, estão lá na nossa lista de guia de iniciantes. A gente tem uma lista de guia de iniciantes que fica em destaque aqui no canal pra você que tá começando o Dual Links conseguir se informar. Enfim, tomar as melhores e mais sábias escolhas na sua conta. Muito obrigado por assistir. Como eu falei, assiste os vídeos que estão aí do lado. Não esquece o like, manda pro seu amigo, confere essa inscrição, tá aí. E balanga o sininho mesmo. O sininho é balangado ajuda demais. A gente todo dia às 10 horas da manhã. Então é isso. Valeu. Tamo junto. E fui!